Celebre, viva e anuncie a catequese! A Paulinas oferece uma coleção completa de livros, DVDs e e-books para todas as fases da formação do cristão. Material ilustrado, inclusivo, apresentado de forma atrativa para cada faixa etária. O caminho da fé passa pela catequese e a Paulinas tem uma catequese atual e criativa. Paulinas Livraria!